Música Cumprimentamos todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui iniciando o culto de adoração, de glorificação ao nome do Senhor. Vamos iniciar orando a Deus, clamando pelo poder que há no sangue de Jesus. Senhor, nós oramos a Ti, clamando pelo poder que há no sangue de Jesus. Pedimos uma bênção para as nossas vidas. Oramos, Senhor, suplicamos a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu infinito amor, para libertar as nossas vidas, nos conceder uma bênção de comunhão e tenhamos os nossos pecados perdoados, sejamos limpos, purificados neste sangue. Nós clamamos pelo poder do sangue de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar glorificando o Senhor com o hino. Amo a Ti, ó meu Senhor Amo a Ti, meu Salvador Pelo Teu sangue que é vida Ó bendito, vem me libertar Amo a Ti, ó meu Senhor Amo a Ti, meu Salvador Pelo Teu sangue que é vida Ó bendito, vem me libertar Tudo além do teu sangue que é vida Irei te dar Todo o meu ser Sinto a presença Te adorar Te bem dizer Amo a Ti, ó meu Senhor Amo a Ti, meu Salvador Amo a Ti, meu Salvador Pelo Teu sangue que é vida Ó bendito, vem me libertar Louvado seja o nome do Senhor Agora, juntamente com as crianças, intermediários e adolescentes Estaremos glorificando o nome do nosso Deus Cantai, alegi, mei, 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 mei Tomai o salteiro, a luz, a arpa e o alaúde Tocai a trombeta, é hora de solenidade Tocai alegremente a Deus Tocai alegremente a Deus Louvado seja o nome do Senhor O louvor que as crianças cantam de glorificação ao Deus É aquilo que sai do coração É aquilo que é a expressão do que o Senhor tem feito em nossas vidas Um dos pastores vai estar orando ao nosso Deus Nosso Deus, nosso Pai Nós fazemos um clamor pelo poder do sangue do Senhor Jesus Eu quero apresentar ao Deus, às famílias, aos lares A tua igreja, Senhor, nesta hora Diante de momentos difíceis, situações Adversas a Deus Que muitos têm passado Nós clamamos Para que o Senhor possa, nesta última hora, Senhor Operar uma bênção nos corações De libertação De comunhão De cura, Senhor Até mesmo, Senhor De salvação, principalmente Que o Teu Espírito Que é conhecido de todas as coisas Que só na mente e coração Possa enviar às famílias, nesta hora Uma bênção e um grande renovo Para que todos saibam, Deus Para que todos vejam o que o Senhor tem operado nesta última hora Nos corações Diante do momento que estamos vivendo Um momento profético Que antecede a volta do Senhor Jesus Assim clamamos, orando No nome do Senhor Jesus Amém Continuando o nosso culto Mais um hino de louvor E adoração ao nosso Deus Cantarei ao amor Amém O amor dos amores O amor Doce amor O amor de Deus Não há mais dúvidas em mim Todo o meu mundo mudou, ao amor dos amores cantarei Não há mais dúvidas em mim, todo o meu mundo mudou Ao amor dos amores cantarei Inverno passou, se foi a chutar E com lírios a terra se cobriu Perdeu o dia nova canção, a figueira revedeceu Ao amor dos amores cantarei Perdeu o dia nova canção, a figueira revedeceu Ao amor dos amores cantarei Minha vida hoje é diferente De alegria canta e bate o coração Iluminou todo o meu ser Que eu de novo viver Ao amor dos amores cantarei Iluminou todo o meu ser Que eu de novo viver Ao amor dos amores cantarei Glória a Deus Continuando esse culto É o momento de ouvirmos É o momento de ouvirmos a palavra do Senhor E o texto está no livro No primeiro livro do profeta Samuel No capítulo 1 No versículo de número 10 A partir do versículo 10 Que diz assim a palavra do Senhor Ela, pois, com amargura de alma Ela, pois, com amargura de alma Orou ao Senhor E chorou abundantemente E voltou o voto dizendo Senhor dos exércitos Senhor dos exércitos Se benignamente atenderes Para a aflição da tua serva E de mim te lembrares E da tua serva te não esqueceres Mas a tua serva Dares um filho varão Ao Senhor o darei Por todos os dias da sua vida E sobre a sua cabeça Não passará Navalha Que Deus abençoe as nossas vidas O texto fala de uma oração Oração feita Por uma mulher angustiada Uma mulher Que na sua tristeza Ela Pediu socorro Ao único lugar Que lhe restava Não havia como Ela ser socorrida De outra forma Senão Socorrida Pelo Senhor Ela Uma mulher Que Não tinha filhos Ela via A situação espiritual Do povo Que não era boa Ela viu o povo Se distanciando Da presença de Deus Esquecendo Daquilo que eram os ensinamentos Da palavra do Senhor O sacerdote Os filhos dos sacerdotes Esqueceram A posição deles De homens de Deus Santificaram As suas vidas E passaram A viver Como se Deus fosse um estranho Para eles Mas diante Toda Toda a liderança Religiosa Estar Em desapego Aquilo que É a palavra É a palavra É a palavra Comisso com Deus Se aqueles que deveriam Pregar a palavra Esqueceram Dela Mas ela Tinha uma demanda Dela com o Senhor E a demanda que ela tinha Com o Senhor Senhor Eu estou orando a ti Com a alma Angustiada Há um grande peso Em minha vida Algo está pesando Sobre mim É insuportável Mas eu estou diante Do altar Do meu Deus Do Deus Que fez todas as coisas Do Deus De Israel O Deus Aquele que nós Proclamando Proclamando Como aquele que É o Deus Que nos socorreu O Deus Que nos tirou Da servidão Deus que nos colocou Nessa terra Deus que tem Nos guardado Nessa terra É a esse Deus É que eu clamo Senhor Eu faço um pedido A ti Toda essa angústia Senhor Dá-me um filho varão Dá-me um filho Eu não posso gerar Fisicamente Isso é impossível Para mim Mas se eu rogo A ti meu pai É porque Essas limitações Não importam Para ti E eu sei disso Eu sei Que as minhas limitações Não interferem Naquilo que é Teu projeto eterno Se Deus tem um projeto A minha vida As minhas limitações As minhas falhas E fraquezas Não são capazes De impedir Aquilo que Deus Há de fazer Senhor E eu suplico a ti Senhor Dá-me um filho varão Mas se eu não Dê pra mim Porque a hora Que tu me deres Esse filho Eu vou entregá-lo A ti E não vai ser Por um momento só Vai ser para Todos os dias Da sua vida Se eu estou pedindo Porque Eu sei que o Senhor Pode conceder isso Foi uma oração De uma alma Angustiada E a palavra de Deus Diz Que Deus ouviu O clamor dela Deus ouviu O clamor de Ana E depois que Ela Teve a sua oração Atendida Ela agora Ela via O que Deus Poderia fazer Muito mais Deus tinha uma coisa Nova a fazer Em Israel Aquele filho Por quem Ela orava Por quem Ela buscava Por quem Ela clamava a Deus Para que ela suplicava Deus Estava dentro De um projeto Eterno do Senhor Porque agora Ela vai Com essa criança Até o sacerdote E diz pra ele Que apresenta A criança O menino ali Fala com ele Sacerdote Por esse menino Por essa criança Eu orava Eu orei por ele Não conhecia Não sabia Quem era Era estéreo Não tinha condição De ter filhos Mas Eu orei Por ele Eu clamei Por ele Eu sabia Que o Senhor podia Me dar isso Irmãos No caos Espiritual De Israel Deus ouviu A oração De uma mulher E lá Do interior Dela Porque assim que Deus Faz a obra do Espírito Santo Ela começa no interior A obra de Deus Ela começa no exterior É lá no interior Lá no coração Entra na alma do homem No sentimento Na mente No coração E transforma o homem E a partir daquilo que Deus fez No interior do homem A obra dele Passa a ser realizada Aquilo que Deus fez Na vida de Ana No seu interior Deus gera uma criança Que não poderia ser gerada Não tinha como ser gerada Mas Deus a fez gerar O milagre da parte de Deus E a obra do Espírito Santo É um milagre em nossas vidas Nenhuma coisa externa Mas uma coisa interna A coisa que Deus fez Lá dentro de nós E essa obra Nós testificamos dela Porque agora ela é externada Daquilo que Deus fez Em nosso interior Está aqui a criança Que criança é essa? A criança por quem eu orei A essa criança Porque eu clamei a Deus Para que eu derramei As minhas lágrimas O meu coração A minha alma Diante do Senhor Está aqui essa criança Ela existe Ela está aqui E apresentou ali Ao sacerdote Daquilo que Deus fez Na vida dela No interior dela A obra ela começa assim No interior E assim nós testificamos Aquilo que Deus fez em nós E assim quando ela Entrega aquela criança Ela diz Olha agora Eu estou entregando Essa criança Que coisa hein? Como que você recebe Uma criança Que é um milagre de Deus Uma criança que é Uma operação de Maravilha da parte do Senhor E a afeição que Ana Tinha por Samuel O amor que ela tinha Por Samuel Não se pode imaginar O amor de mãe Agora o menino desmamou Novinho ainda E disse Senhor agora ele é teu Foi isso Combinado foi esse Senhor Que agora Essa criança Não é minha Essa criança é tua E a maravilha Da obra do Espírito Santo É isso Que Deus faz em nós Pertence a ele Que tudo pertence ao Senhor Tudo que Deus nos deu Nesta obra Diaconato Ministério Saúde Cura Libertação Salvação Família Tudo que Deus nos dá É dele Pertence a ele E nós devemos entregar a ele Aquilo que ele nos deu Aquilo que Deus nos deu de bom E Ana entregou a Samuel Tá aqui o Senhor é teu Ana foi embora Samuel ficou no templo Que coisa hein Uma mãe Se despedindo Daquela criança Terra Pequenininha ainda Mas é o voto que ela fez Foi o propósito que ela fez Diante de Deus E Deus honrou Tanto a Ana Como honrou a Samuel Samuel O homem de Deus Profeta de Deus Juiz em Israel Aquele que Foi fruto de um milagre E o homem que conduziu Israel Na presença do Senhor O homem que levou a Israel Entendeu o que é profeta Ele entendeu o que é Ser governado pelo Senhor Governado pelo Espírito Santo Deus usou Samuel Um homem de Deus Um profeta do Senhor Pela fidelidade da mãe dele De Ana Que orou ao Senhor Que fez um clamor a Deus E esse clamor Ele foi ouvido Está aqui Senhor A criança Ela orava Por aquela criança Ela clamou por ela E aquela criança Estava ali Como testemunho Testificando Aquilo que Deus fez No interior dela Essa é a obra Do Espírito Santo Deus um dia nos chamou Para essa obra E Deus hoje Está chamando você Para esta obra Do Espírito Santo Para deixar ser conduzido Pelo Senhor Para você entregar A sua vida Para ele fazer No seu interior Aquilo que ele fez Na vida da Ana Um milagre Uma vida gerada No interior Onde não podia haver vida Onde não podia haver Mais condição De gerar coisa nenhuma Mas Deus fez Do interior dela Nascer uma criança Deus faz isso Onde não existe mais vida Deus faz Não só viver Mas gerar vida Não só uma benção De cura para Ana Mas uma benção De gerar vida No interior dela É isso que Deus faz Na vida do homem Quando ele derrama A sua vida Como Ana derramou O Senhor está aqui Uma alma angustiada Está aqui uma alma Aflita Mas está aos teus pés Senhor Está diante de ti O Senhor Ouve a oração O Senhor Ouve o meu clamor Ouve o que eu estou te pedindo O Senhor Gera vida em mim Gera vida No meu interior E essa vida Que foi gerada Senhor Ela vai ser tua Porque pertence a ti E vai ser tua Para todos sempre Que Deus Abençoe as nossas vidas Como está Glorificando a Deus Com mais um hino Bendizendo o nome Do nosso Senhor Sou a minha oração Perante a tua face Como incenso Seja o levantar De minhas mãos Como sacrifício Sua tarde Escuta-me, Senhor Escuta-me, Senhor Inclina os teus ouvidos A minha voz Quando a ti clama Não me deixes caminhar Sem ter tua presença Ó Senhor Meu Deus Se eu contigo Se eu contigo Irá a minha presença Para te fazer descansar Escuta-me, Senhor Escuta-me, Senhor Inclina os teus ouvidos A minha voz A minha voz Quando a ti clama A minha voz Quando a ti clama Glória a Deus Glória a Deus Bendito seja o nome Do Senhor Vamos estar agora orando Ao Senhor Encerrando esse culto E você Coloque a sua vida Diante do altar de Deus Seja qual for a sua necessidade Como Ana Coloque, Senhor Abençoe a minha vida E gere vida Ao meu coração Vamos estar orando a Deus Adoramos a ti, Senhor Glorificamos Mais um momento Na tua presença O culto que podemos Prestar a ti Queremos suplicar Por todos Que estão participando Conosco Deste culto Senhor, que receba Um abenço no coração Seja qual for a necessidade A angústia A tristeza Senhor, que tiverem Colocado diante de ti Senhor, possa estar atento A oração Ao clamor E operar um abenço Em cada um Senhor, recebe Este culto Recebe o nosso louvor E em teu nome Dizemos Que a graça Do Senhor Jesus O amor de Deus O nosso eterno Pai As doces consolações Do Espírito Santo Repouse sobre vós E sobre todo o povo de Deus Hoje e para todos sempre Amém Assim, nosso culto está terminando Agradecemos a participação de todos Está aqui o QR Code Para atendimento Para aqueles que estão no exterior Você que está participando Deste culto Fora do Brasil Este QR Code ali É onde você vai ser assistido Você pode acessar Você vai ter toda a instrução Aquilo que for necessário Para você ser assistido E também Esse outro QR Code agora Que você vai transmitir A sua experiência Ana teve a experiência Levou Está aqui Para essa criança Essa aqui é a minha experiência Traga a sua experiência também E para você Que não é membro da igreja Você Precisa de uma oração Precisa de uma assistência Precisa de ouvir uma palavra Liga para esse telefone O 0800 Está aí na tela Você vai ligar Uma pessoa do outro lado Vai te atender Vai orar por você Vai te dar a assistência Que você precisa E assim Despedimos Com a paz do Senhor Jesus 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 Legenda por Sônia Ruberti